Porque hoje é o que? Hoje é o programa Eu Sempre Quis Saber, eu sempre quis saber. Quem comanda esse programa é quem? A audiência, a audiência que comanda, eu não tenho ideia. Não tenho ideia do que vai rolar aqui, do que vocês vão perguntar hoje, hein? E aí, já estão com as perguntas aí na ponta da caneta? Jusciele Silva. Ah, Jusciele foi quem ganhou, minha gente, quem ganhou o concurso de depoimentos. Jusciele, eu quero ver Jusciele dentro da jornada, hein? Dentro da jornada, estudando lá. Helena Félix, então vamos que vamos, tá? Se você é novo por aqui, nova por aqui, é o seguinte, tem algumas regras aqui, porque com regras tudo funciona muito melhor. Então aqui você vem para estudar mesmo, tá? Então você pega aí o seu caderno, a sua agenda, o seu bloco de anotações, tá? E coloca aí tudo que você vai aprendendo, os tópicos principais aí que você vai pegar na live. Porque quem anota tem para sempre? Pergunta aí para a galera que elas vão te responder. Se eu não anotar, o que vai acontecer? A gente não pode fazer nada por você, minha amiga, se você não anotar. Quem anota tem para sempre, quem não anota, daqui a pouco já esqueceram, entendeu? Então é isso, pessoal do Instagram também aí, ó, ponta da caneta para anotar tudo. E outra coisa muito importante nas nossas lives é o respeito, né? Respeito com a mentora que sou eu e com os demais que estão participando da nossa live, tá bom? Eu separei uma pergunta aqui, bem interessante já, de uma seguidora. Então vocês estão fazendo umas perguntas muito tops, eu estou gostando disso, estou gostando muito disso. Se você não sabe, você pode tanto perguntar aqui ao vivo já, porque eu vou separar cinco perguntas para responder, tá? Enquanto você pode mandar lá no direct, você já pode mandar, entrar em contato aí de alguma forma nas redes sociais e já mandar a sua dúvida. Ó, Jay, esse aqui é para o programa, eu sempre quis saber. Daí minha equipe me passa, tá bom? Porque tem umas perguntas que vocês estão mandando que, olha, a minha mente se abre, entendeu? Tipo assim, que pergunta boa. E aí eu já vou lá e já coloco um monte de tópico, tópico, tópico para iniciar a live, até vocês fazerem as perguntas aí. E a pergunta de hoje vai ser, para iniciar a live, até vocês irem pensando nas perguntas de vocês. Jaylee, essa aqui é da Neide, Neide Delira, Neide Delira. Ela perguntou assim, ó, o que faz, o que faz o casal perder o interesse um pelo outro na relação aí, Jaylee, na sua opinião? Quero ter uma ideia clara do que que tá rolando, o que que tá acontecendo, entendeu? Porque ela, ela escreveu umas coisas, né? Ela falou que assim, perdeu o interesse, parece que o marido dela não tem mais interesse nela também. E ela queria entender, sabe, minha gente? Eu gosto disso, eu gosto de gente que quer entender. Não quer só tipo, ah, de qualquer jeito. Não, ela quer entender o que que aconteceu, o que que ela pode já tá fazendo, né? Pergunta boa, hein, da Neide. Deixa eu ver aqui. E eu separei alguns pontos. Na realidade foram sete. O outro também foi sete, não foi? Eu tenho alguma coisa com o número sete. Mas eu fui colocando as coisas que eu acho mais importantes, assim, né? Mais urgentes pra observar nessa pergunta da Neide, pra vocês aí. E deram sete no total. Quando eu terminei, deram sete. Ok? Vamos lá, então. Eu vou começar falando e vocês vão mandando aí, tá? Débora Bonfim, na Bíblia o número sete representa a perfeição. Vocês são demais. Um beijo, Débora. Então tá tudo na perfeição aqui, essa live de hoje. E todos os números sete. Agora eu só quero o número sete. Pronto. Eu só quero o número sete agora. Todos os tópicos vão dar sete. Tá bom? Neide, se você tiver aí, ó. Vou responder aqui. Com sete pontos. O que faz o casal de ele? O que que faz um casal perder o interesse um pelo outro? Isso que a gente vai descobrir agora, tá? Os pontos mais importantes que levam a esse desinteresse aí ao longo do tempo. Primeiro, top 1. Top 1 aí. Mentira. A mentira na relação e a falta de transparência com o parceiro, né? E eu fiz uma live, inclusive, já. Se você aí bobeou, pode ter dançado já. Fiz uma live top sobre isso. Sobre mentirinhas no casamento. Ah, nada demais. Vou dar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Vou falar uma coisinha aqui, outra ali que não era aquilo. Vou esconder isso, esconder aquilo. Isso é muito prejudicial, sabe, gente? É muito prejudicial. Tem aquela frase que eu gosto muito, né? Antes uma dura verdade do que uma doce mentira. Porque a mentira tem perna curta. A mentira, ela vai voltar. Vai voltar, entendeu? E ela é tão sacana que ela volta, assim, com força maior. Vira uma bagunça. E você não tem ideia. Então, assim, um relacionamento que não tem verdade, ele já deu ruim, minha gente. Já começou a dar ruim, dar ruim, dar ruim. Então, assim, seja sempre muito verdadeiro, sabe? Você fez a lambança, minha amiga? Você pisou na casca de banana? Você é ser humano? Eu sou um ser humano. Então, vai lá, já fala a verdade logo. Já fala, olha, eu vou melhorar em relação a isso. E tal. E procura não cometer aquele erro mais. Mas não mente para o seu parceiro. Não mente. Seja uma mulher adulta, madura. Sente-se, bota as cartas na mesa. E diga como é que é que é que funciona. Então, assim, eu não gosto de mentira. Meu marido sabe muito bem disso. A gente tem uma relação, assim, muito transparente. Tá? Quando eu faço a lambança, eu falo. Quando eu falo. Se ele perguntar, você fez isso? Eu falo, o que fiz? E aí, a gente já se resolve. Então, eu treino meu marido a ser assim comigo também. Então, cada vez que ele fala alguma coisa, eu já falo, olha, eu não gosto disso, de mentira. Você não precisa mentir para mim. Então, a gente vai se treinando. Então, o casal, que não tem isso daqui, minha gente, está muito complicado porque você não conhece aquela pessoa que está ali. Então, você bloqueia no seu casamento essa cumplicidade. Você bloqueia no seu casamento conhecer de verdade aquela pessoa que está ali. Você não sabe nada sobre ela. E isso, tanto a esposa que permite, né? Que o parceiro começou a fazer, ela percebeu. Porque, assim, nós somos esposas muito espertas. A gente dá uma sacada. A gente dá uma sacada que tem algo que não está cheirando bem. Mas o problema são as esposas que deixam isso para lá. Finge que não viram, não se posicionam, né, minha gente? E outra coisa é você ficar mentindo para o seu marido. Que coisa feia, hein? Que coisa feia. Não é legal. Seja uma mulher verdadeira. Porque quando você é verdadeira, você não tem mais que ficar pensando nisso. Você já vai lá, já fala a verdade, já... Pronto, já resolve. É muito ruim ficar guardando mentiras, sabe? Muito ruim você alimentar a mentira. Muito ruim você trazer isso para o seu casamento. Então, aqui, minha amiga Neide que perguntou. Primeiro, top 1, é isso. Anota aí. O que faz o casal perder o interesse um pelo outro? Que coisa chata, né? Você está com o parceiro aqui e tem só mentira no casamento? Já ficou desinteressante, não ficou? Aquele homem que a gente visualizava já ficou meio desinteressante, já ficou sem graça, já ficou sem sal. Está mentindo? Não. E a esposa é a mesma coisa, tá? Você acha que você está arrasando e está mentindo para o seu marido? Eu quero te dizer que você não está arrasando. Você está jogando terra no seu casamento. E o seu marido, você quer saber o que ele está pensando de você? Que você é desinteressante. Que você está começando a ficar sem sal para ele. Tá? Que ele não confia mais em você. Então, confiança é muito importante. E o que abafa a confiança? A mentira. Hum? A mentira. Sejam transparentes. Segundo tópico, top 2, na pergunta da Neide aí, hein? O que faz o casal perder o interesse um pelo outro? Esse aqui é o top 2, talvez poderia ser até um top 1. Mas eu deixei ele aqui, tá? Eu acho que o de cima ainda é mais perigoso. Top 2. Falta de intimidade. Falta de intimidade. Quando você está com a pessoa, você não tem intimidade com ela. É muito chato. Desinteressante. A pessoa começa a se tornar desinteressante para você. Né? Sabe aquela coisa que você pensava na pessoa o dia inteiro antes? Você ficava assim, né? Na empolgação. Tudo. Vai ficando desinteressante. Por falta de intimidade. No sexo. E no relacionamento como um todo. Porque a intimidade não é só em relação à parte sexual. Que é fantástico, né? É uma coisa que traz muito isso. Porque é a única coisa que diferencia um relacionamento conjugal de um relacionamento outro qualquer. Tá? Porque todas as outras coisas você tem em qualquer relacionamento. Você pode ter intimidade. Você pode ter parceria. Você pode ter com qualquer outro relacionamento. Mas a parte íntima, sexual, você só faz com seu marido. É isso que diferencia o relacionamento conjugal de outros relacionamentos. Você não faz sexo com todo mundo que você tem um relacionamento. Não. Você faz sexo com o seu parceiro ou a sua parceira. Né? Então quando começa a esfriar essa parte aqui. Começa a ficar desinteressante. Porque não tá rolando nada. É uma coisa tão sem gracinha. É uma coisa tão xoxinha. Que você pensa... Ai, ai. É a minha mulher aquela dali. Ah, aquele ali meu marido. Tipo assim você pensa... Não tem nada de atrativo mais. Sabe? Não tem essa conexão. Essa intimidade do casal. Não tem mais carinho. Não tem mais beijos. Não tem mais conversas. Que coisinha mais chata esse casamento. Vocês concordam? Vocês concordam? Então isso também quase pode ser um top 1. Vocês concordam? Perder o interesse na outra pessoa. Às vezes as pessoas não acordam pra isso. Tipo o tempo vai passando. Ah, meu casamento tá ruim de ele. Meu casamento tá ruim de ele. Mas você nunca tentou. O que tá faltando a essas coisas? Você não deu mais atenção pra isso? Isso é muito importante. Tá? O que faz? O que me faz? Vocês sabiam que quando eu saio... Pra resolver alguma coisa na rua... Eu sinto saudade do meu marido. Eu sinto saudade de voltar pra casa. De estar com ele. Porque é legal. Porque eu me sinto bem ao lado dele. Porque tem isso. A gente tem carinho constante. Beijos. A gente tem boas conversas. Mesmo que na correria do dia... A gente sempre procura fazer isso. E a intimidade sexual pra mim é muito importante. Tá? Muito importante mesmo o meu relacionamento. Então, isso pra mim, olha... Ficaria desinteressante ao meu ponto de vista, sim. Se não tivesse isso no meu casamento. Ficaria chato. Na minha opinião. Faltaria a cereja do bolo. Faltaria alguma coisa. Não tá legal isso. Então, vocês estão me entendendo? É uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Uma vez... Eu ouvi um comentário. Que eu achei muito engraçado. Até contei no áudio, no Telegram. Se você não tá no meu grupo, fechar o Telegram. Se liga, hein? Eu tenho um e-book. E um audio-book. Se você também tá aí, não sabe disso. Procura aí no Instagram. Procura lá no YouTube. Que tem lá o link pra vocês baixarem. Outra coisa. Aí, nesse e-book eu falo assim. Quanto é importante essa questão aqui de acender o relacionamento. Dos beijos. Dos abraços. E etc e tal. E eu falei uma quantidade lá, assim. Pra começar a aquecer, né? Dê tantos beijos. Dê tantos abraços no seu parceiro. E a pessoa falou assim. Como assim? Quem consegue dar tantos beijos no parceiro? Quem consegue dar tantos abraços? Tipo assim. Pra ela foi um absurdo aquilo. Mas pras pessoas que estão num relacionamento frio. Num relacionamento sem vida. Elas acham um absurdo beijos. Acham um absurdo abraços. Mas pra mim que tem um casamento aquecido é normal. É super normal transar. É super normal carinho. É super normal palavras positivas. Então pra mim, no meu universo de um casamento saudável é normal. Mas pras pessoas que não tem isso. Ai meu Deus. É uma coisa de outro planeta. E não é. É uma coisa que é básica e deveria existir. No seu relacionamento. Então se você não tem isso, dá uma acordada. Porque tem mulheres que não tem nada disso no relacionamento. E elas falam pra mim. Ah, tá tudo bem. Eu não preciso disso. Eu não preciso adquirir conhecimento no meu casamento. Ai, tá bom assim. É uma pessoa que aceita o morno. E as migalhas. Então top 2 aqui pra Neide e Delira. Que essa pergunta foi muito boa. Então o que faz o casal perder o interesse um pelo outro? Batata, isso aqui. Falta de intimidade. Tanto na relação íntima sexual. Como nas outras questões do cotidiano. Carinho, beijos, conversas, abraços, toque. Essa coisa de estar junto e de se ver como prioridade um pro outro. Top 3. O que vocês estão achando a pergunta da Neide, hein? A Idalina fez uma pergunta aqui que eu vou responder daqui a pouco. Porque eu gosto disso. Que é boa. É tão legal, gente. Eu tô gostando tanto desse programa. Porque assim, vocês vão moldando o programa. Isso é fantástico. Vocês têm a oportunidade de moldar o programa, né? A favor de vocês. Patrícia Camargo. Vi você aqui também. Olha, gente. Eu já tô salvando uma penca de pergunta aqui. Por que eu faço isso? Por quê? É só 5 que eu posso. O pessoal tá aqui já me falando de ele. É só 5 que você pode escolher. Não pode escolher mais. Ah, eu vou andar rápido aqui. Quero escolher mais. Liliane Borges. Pronto. Tá aí uma coisa. Vamos moldando nosso relacionamento com a nossa atitude. Nossas atitudes é o que eu falo, Liliane. É o que eu falo aqui. É o que eu falo. É uma verdade absoluta essa. Nós temos o poder, não de tudo, né, minha gente? Mas nós temos o grande poder de ir moldando as pessoas à nossa volta. Sim! Isso mesmo, Liliane. Voltando aqui no top. Eu parei onde no top 2, né? A pergunta da Neide. O que faz o casal perder o interesse um pelo outro? Já fomos pelo top 1, que é a mentira. O 2, falta de intimidade. O 3. O que é o 3? Falta apoio, né? Elogios. E aqui entra aquela questão que eu sempre falo. Que o casamento é uma via que vai e vem. Então, quando não tem uma via que vai e vem, fica desinteressante sim. Tá? Porque eu me lembro muito bem que quando eu estava com o meu casamento, há um bom tempo atrás aí. Mas eu me lembro de quando estava ruim, sabe? E eu não tinha vontade de voltar para casa. Eu não tinha interesse. E quando você não tem vontade de voltar para casa, é porque não tem apoio, né? Porque não tem... Porque é frio o lugar, né? Você não acha o seu lar aconchegante, que é triste isso. Porque o lar da gente é o lugar onde a gente se recarrega, né? Para mais um dia de trabalho, para mais um dia de conquistas, né? Para a gente ir à luta. E quando o lar está desestruturado, a família, o casamento, não tem isso. Então, eu me lembro que eu não queria ir para casa. Eu dava uns rolês na rua. Eu ia fazer não sei o quê. Eu ia passear no shopping. Eu ia fazer várias coisas para não ter que encarar aquela situação. Então, faltava muito apoio. Faltava elogios de ambas as partes. Eu não estou falando só do meu marido, porque ele é um cráculo. Não. Eu estava falando de mim também. Estou falando de mim também porque eu não fazia isso. Sabe? O meu marido tinha muitos pontos de serem elogiados, assim. E ele precisava de apoio também. Mas eu não fazia isso. Ele também não fazia. Então, eu ficava nessa. Então, esse top 3 aqui é fantástico, gente. É muito importante o elogio. Eu acredito que o elogio é como uma boa iluminação no seu casamento. É um aconchego. É como se você estivesse no frio e tivesse uma fogueira acesa. Sabe? Uma lareira ali. Um chocolatinho quente. Só para vocês entenderem a minha vibe do raciocínio. Para vocês entenderem as sensações. E quando vocês entenderem isso, fica mais fácil. Então, quando você recebe um elogio, o seu corpo vibra. Você se sente bem. Você se sente capaz. Então, isso é muito importante no relacionamento. E como não tem isso, tanto da esposa para o marido, do marido para a esposa. Fica desinteressante, sim, o relacionamento. E eu digo mais, minha gente. Anota aí. Anota isso. Eu digo mais. Fica desinteressante. E você abre uma brecha muito perigosa. Tá? Muito perigosa. Deixa eu só arrumar aqui. Espera aí. Por quê? Você treina uma pessoa ali, o seu marido, a ser carente. Às vezes, ele já era carente porque teve uma criação ruim dos pais que nunca elogiaram ele. Então, ele já vem assim com um complexo de inferioridade. E aí, se a esposa, que é a parceira, não faz isso, fica desinteressante a relação. E aí, por que é perigoso disso? Porque você abre um espaço para que outra pessoa roube a atenção dele. Se qualquer outra pessoa começar a elogiar o seu marido, começar a apoiar o seu marido, você perde espaço, esposa. E o seu marido perde também em relação a você. Se você é marido, tem uns que ficam aí só escondidinhos. Eu tô sacando, hein? Você é marido que tá aí? A mesma coisa. Às vezes, vem um camarada lá, o açougueiro, o carteiro, fala Nossa, como você está linda hoje. Pronto. A mulher vai ficar pensando naquilo o dia inteiro porque o marido não se posiciona. Ou uma colega de trabalho lá do seu marido. Nossa, Marcelo, você é muito inteligente. Caramba, olha, você faz coisas tão incríveis. Aí o Marcelo faz um café lá e ela fala Nossa, que delícia. Umas coisinhas bobas, né? Mas o Marcelo, como ele não tem isso em casa, ele já fica o ovo. Pensando na mulher que falou. E aí você tá com um sério problema, minha amiga. Sério problema. Porque você acha que não pode fazer uma coisinha simples dessa. E que é tão importante. É a lareira do casamento, né? O apoio. O marido foi lá, perdeu o emprego. A esposa foi lá e não conseguiu fazer uma coisa direito. Tem o apoio ali, né? Tudo bem, isso acontece. Eu vou te ajudar. Eu tô aqui. Vamos lá. O marido tem um campeonato. A mulher nunca apareceu no campeonato do marido. A esposa tem um projeto pra apresentar. O marido nunca foi lá ver o projeto da esposa. Nunca foi dar uma ajuda ali, né? Emocional. Gente, não importa. Sabe quando eu era criança? Era muito legal quando os meus pais iam na minha apresentação. Eu gostava que os dois iam. Mas como meu pai vivia no sítio, a minha mãe ia mais. Mas eu gostava que os dois iam. Pelo menos um tinha que ir. Entendeu? Eu preparei aquela dancinha do cravo e a rosa. Por uma semana. Eu quero mostrar pra minha mãe e pro meu pai. E a gente acha que depois de adulto isso muda. Muda sim. As situações. Mas a gente quer isso da mesma forma. A gente precisa disso pra continuar vivendo. Que não é fácil. Então a gente precisa desse... Desse impulsionamento. Olha a hora aqui, né gente? Que eu não tô vendo a hora. Já tá passando. Vamos, 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 vamos. Vocês entenderam aqui, né? O top 3. Que ainda tô no top 3. Então é muito importante isso. Tá? Então comece isso no seu relacionamento. Não fica esperando. Ai, mas meu marido não faz por mim, Jayden. Meu marido não sei o que. E você, minha amiga? Comece você. Tá? Tira todo esse ego do seu coração. Esse orgulho em excesso do seu coração. Porque isso tá sendo ruim pra você. É tão bom. Faz isso pra você ver. Eu, pelo menos, quando eu saio na rua, eu tenho uma meta de elogiar 3 desconhecidos. E eu me sinto muito bem quando eu faço isso. É treinamento. Né? É um treinamento. Então é tão bom quando você elogia uma pessoa desconhecida que ela nunca te viu na vida. Ela fica tão feliz. Imagina as pessoas que te conhecem. As pessoas que te amam. Elas vão ficar muito mais felizes. Entende? Então assim. Eu chego e falo. Nossa, como você tá bonita e tal. O seu cabelo tá incrível. A pessoa fala. Ai, obrigada e tal. A pessoa sabe. Você vê a luz, né? Ali na pessoa. Às vezes era tudo que ela precisava naquele dia. Então parem com isso, gente. Libera isso. Tá? Pare com essas coisas de só querer receber pra fazer. Não sei que lei é essa que vocês criaram que não existe no planeta. Tá? A lei é o contrário disso. Primeiro você vai plantar pra depois você colher. Entende? Bora. Top 4. O que vocês acham que é? Escreve aí. Top 4 na pergunta da Neide Lira. O que faz o casal perder o interesse pelo outro? O que que faz? Será que você atentou pra esses pontos? O top 4 é o quê? Ah, esse aqui também podia ser um top 1. Falta de respeito. Faz perder o interesse. Quando não tem isso claro, é falta de limites na relação, né? E sem isso, nenhum relacionamento sobrevive. Por quê? Sem amor e respeito. Aquilo que eu falo aqui livre do relacionamento, né? Se não tem o respeito, a esposa com o marido, o marido com a esposa. Você olha ali e fica desinteressante a relação. Por quê? Você não é respeitada, né? Ou o marido olha e pensa, pô, eu tô nessa relação, mas eu sou um trouxa. Eu não sou respeitada. A minha opinião não vale de nada aqui. Entende? Ele se sente desrespeitado em algumas coisas que são importantes pra ele. A esposa se sente desrespeitada em algumas coisas que são importantes pra ela. Então, assim, isso aqui é importante. Dos dois lados, tá? Entender que tem um ser humano ali que erra, que pode corrigir o erro. Dos dois lados. E também que você precisa exigir o respeito da outra parte se você vê que não tá tendo. Então, isso você vai trabalhando. O que que é isso, Jay? Isso é um casamento de verdade. Tá? Isso é um casamento de verdade. Que vai acontecer coisas, sim, mas que você... A diferença é como você vai lidar com as situações. Então, sim, se o seu casamento não tem respeito, já ficou desinteressante, minha amiga. Faz tempo, já começou a ficar desinteressante. Entende? Você tá ali, tipo assim... Mas não sabe se vai ficar aquela coisa, sabe? Porque o respeito é muito importante. E como assim? Ele me explica melhor, eu vou explicar, porque o nosso tempo tá passando, mas eu vou explicar. O respeito, ele existe desde a hora que você vai acordar com aquela pessoa que tá do seu lado. Desde o momento em que você vai conversar algum assunto com aquela pessoa, mesmo no desentendimento que aconteceu ali, como você vai proceder naquilo. Isso é respeito. Entende? Quando você não mente pro seu parceiro, você tá respeitando ele. Quando você tem atitude no seu relacionamento de fazer algumas mudanças que o seu parceiro não está enxergando, você está respeitando ele. Você está respeitando a relação de vocês. Então, assim, o respeito, ele funciona muito com atitudes. Não é só, ah, eu respeito ela. Respeita mesmo, meu amigo? É com atitude que a gente mostra isso, né? Então, respeito tem a ver com limites dentro da relação. Amor e limites. Amor e respeito. É isso que conduz o equilíbrio perfeito aí para o relacionamento da cena. Vamos seguindo. E eu falo muito sobre isso nas lives, né? Então, fica ligado. Top 5. E não menos importante. Falta de prioridades e corretas no casamento. E desequilíbrio nas outras áreas da vida. Isso fica desinteressante. Cansativo. Por quê? Isso aqui inclui você mesma, né? Inclui o trabalho, inclui os estudos, inclui os filhos, inclui parentes e amigos. Cada um na sua proporção funciona bem. Por quê? Tem esposa que ela faz tudo no trabalho. É aquela PHD, assim, minha gente, que ela vai passando, todo mundo já vem atrás. Igual nos filmes, sabe? E aí, isso e aquilo, ela já vai falando. Uh! É aquela pessoa que é a gênia no trabalho dela. Mas o casamento dela tá uma... Sabe? Tá todo destruído. Os filhos abandonados não sabem quem é a mãe deles. Só dá atenção pros happy hours com as amigas. E dá muita atenção pros parentes. A família dela tá indo pro ralo. Mas ela acha que tá arrasando. Então, falta equilíbrio. Ou o contrário. Ou o marido que só fica trabalhando. O marido que não dá atenção em casa. Então, a esposa tem um papel de rainha, né? Que é o quê? Botar as coisas nos eixos. Se não tá bom pra ela, ela vai começar a colocar tudo nos eixos. Mas é... Esse desequilíbrio... Deixa desinteressante o casamento. Por quê? Você sempre fica sozinho. O marido sempre fica sozinho. Ou o marido não tem esse contato com a família. Então, começa a ficar cada vez mais desinteressante. Sabe? Às vezes o marido chama a esposa. Vem cá, meu amor. Vamos assistir uma coisa aqui juntinho. Ah, não. Eu tenho que lavar essa louça. Eu tenho que limpar essa casa. É só eu que faço as coisas. Tipo assim. Desequilíbrio. Ela só pensa nisso. Ela não percebe que se ela fosse lá primeiro, depois ela conseguiria muito mais facilmente que o parceiro. Ela teria argumentos. Ah, agora eu já assisti aqui. A vida é boa. A vida é boa. Mas vamos lá lavar aquela louça. Ela teria muito mais argumentos do que se fosse uma esposa reclamando. Então, o equilíbrio é muito importante. Sabe? E aqui entra. Anota aí. Que eu não anotei aqui, mas eu lembrei. O bom humor no casamento, né? Tem esposas que param de sorrir. Elas abafam a própria personalidade. O marido também. É como se depois que casasse, tipo, Ah, não. A gente tem que ser dois caretas dentro de casa. Eles não brincam mais um com o outro. Eles não dão risada mais das coisas. Eles não têm mais bom humor. É, não. Não pode mais. E é importante equilibrar isso. Né? Tem tantas brincadeiras legais que você pode sim tirar uma onda com o seu marido. Com respeito, né? Mas isso nos deixa mais leves. Né? Pra continuar. Então, esse equilíbrio é muito importante. Tá? Em todas as áreas. Então, você joga aí esse equilíbrio e você vai ver o que eu tô falando. Se não tiver isso, fica muito sem graça a relação. Muito sem graça. Outra coisa. Top 6. Falta de interesse. Aqui, ó. A pergunta já diz. O que faz o casal perder o interesse um pelo outro? E olha aqui. Top 6. Falta de interesse no que é importante para o outro. Né? É aquela pessoa que ela só quer receber. Pra vocês entenderem melhor. Ela é um bigo master no mundo. Tudo gira em torno do um bigo dela. Ah, meu marido não faz isso pra mim também. Não vou fazer. Meu marido tal coisa até parece. Vixe, meu marido, se você ver, é um monstro. Mas a pergunta é, e se eu fosse fazer uma entrevista aí com o seu marido agora? Vamos chamar ele pra entrevista? Vem cá, meu amigo. Sente-se aqui. Sua esposa é a fulana? É a fulana? Sente-se aqui. O que você me conta? A fulana de tal? O que ele falaria da esposa? Será que ele não tem nada também que ele se sente chateado que ela faz? Será que ela é tão perfeita assim? Gente, nós temos uma pessoa perfeita no mundo. Eu nunca tinha visto um ser assim. Em toda a minha existência. Parece que essa esposa é perfeita. A gente não é. Então, com certeza, esse marido aqui ia dizer alguma coisa a essa mulher. Porque ela acha que está razando. Ela é o Horus vivo. E não é bem assim, não, viu, minha amiga? Você dá uma acordada. Você dá uma acordada. Então, isso aqui, ó. Causa de interesse na relação um pelo outro. Tá? Você nunca ter interesse pelo que é importante pra pessoa. Não é? Seu marido gosta de quê? Ele gosta de cozinhar? O seu marido gosta de falar sobre coisas naturebas? O seu marido gosta de correr? O seu marido gosta de andar de bike? O seu marido gosta de lutar? O seu marido é mais nerd? A galera dos cientistas ali, que gosta das curiosidades. Qual que é o tipo do seu marido? Então, você vai ter interesse pela outra pessoa. Porque daí você tem como cobrar. É aquela lei que eu estava falando pra vocês. A lei do plantio e da colheita. É muito mais efetivo você plantar no seu relacionamento o que você quer colher. Pra mim, é muito óbvio. Porque se você nunca plantar e a outra pessoa também não tá plantando, como você vai querer ter colheita? Que colheita você vai ter? Se ninguém tá plantando, não vai ter colheita, minha amiga. Entendeu? Vai passar os meses, os anos, vai estar uma terra árida esse casamento. Não tem nenhuma plantinha lá. Porque ninguém plantou. Então, precisa ter iniciativa. O que é interessante pro seu marido? E aí você começa a entrar no meu jogo. Você começa a fazer parte do meu time. O que é o meu time? Mulheres fortes, estrategistas, que fazem as coisas muito bem calculadas. Não são bobinhas, não. Elas fazem tudo calculado. Por quê? Vai ter interesse pras coisas do marido? Só porque ama? Só porque tá mal? Porque nós somos mulheres estrategistas. Nós queremos argumentos depois. Então, quando você faz algo pelo seu marido, se interessa por algo que ele faz, nesse momento, você se tornou uma mulher interessante. Você ocupou um espaço na mente dele. E aí você ganha cartas. Você ganha argumentos. Por quê? Quando você for querer que ele se interesse por algo que você faz, algo que é importante pra você, você tem como cobrar. Você fala, olha meu amor, poxa, mas sempre quando você vai no campeonato, eu vou lá te apoiar. Eu tô lá na torcida, sou a sua fã número um. Não entendi por que você não quer ir comigo em tal lugar. Não entendi por que você não quer me apoiar nesse projeto. A pessoa vai falar o quê? Vai ficar sem graça. Porque é verdade, você sempre tá ali na torcida. Você tá ali. Agora, quando a esposa não faz isso, ela não tem argumentos, né, gente? Não tem. Não tem. E aí ela vai cobrar o quê? O que ela mesma não faz? Então, assim, ó. Quando você é uma mulher sem argumentos, você se torna automaticamente uma reclamona, que fala coisa e não fala coisa com coisa. Chata. Sapateia pela casa. Lá, 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 lá. Mas o cara não tá nem ouvindo. Por que você não tem argumentos, minha amiga? Você não tem argumentos. E aí o que você faz? Como você não tem argumentos, você só ataca a outra pessoa. Uma pessoa que tem argumentos, ela nunca vai atacar a outra, porque ela tem como falar dela mesma. Olha, eu não vou aceitar isso, porque eu não ajo assim com você. Agora, quando uma pessoa não tem argumentos, é que ela fala? Ah, mas você faz isso. Mas você faz aquilo. Ela não tem argumentos. É claro pra mim isso. Uma pessoa reclamona e que se tu ataca, ela não tem argumentos. Porque ela age igual ou pior pro parceiro. Entende? Como que ela vai cobrar, né? Aí ela vai pro outro lado da reclamação, que não resolve de nada. E pode ter certeza de uma coisa. Quando você começar a ter iniciativa da mudança, as coisas vão mudar. Vai mudar, vai. Ah, Jayne, mas ele não merece. Olha, não sei se você é nova por aqui, mas essa desculpa não cola comigo. Tá? Então, assim, é uma desculpinha que você sempre deu pra você mesmo, pras pessoas à volta. Ele não merece e tal, mas o fato é que você não tem interesse de dar o primeiro passo. Você tem preguiça de fazer algo. Você prefere reclamar e sentar na reclamação, no banquinho da reclamação, do que fazer alguma coisa. Então, assim, essa é a verdade. Eu sei disso. Então, você quer ficar com essa enganação? Só com você que funciona. Comigo, não. Porque, minha amiga, eu já estive nesse lugar, já falei essa desculpa aqui que você tá dando. Falei ela. Por muito tempo. Mas você quer continuar nela? Então, assim, o top 6 é isso. Não ter interesse pelo que é interessante pela outra pessoa. E quando você tem interesse pela outra pessoa, você se torna interessante. E é automático que ela vai voltar os olhos dela pra você também. Entende? Porque você tá ali apoiando ela, fazendo aquelas outras coisas que eu acabei de falar. E o 7, pra encerrar. Top 7. E muito importante, pra gente ir pras perguntas aqui, hein? visão. O top 7 se chama visão. Tem a ver com você enxergar só o negativo que a pessoa faz. Só enxergar o ruim no outro. Tá? E quando o seu marido começa a ter esse tipo de comportamento com você, só enxergar as coisas que você faz que não são boas. Tipo, ah, mas você faz isso, você faz aquilo. E você não corta esse comportamento dele. Você criou um grande problema no seu relacionamento. E quando você faz isso, né? Porque tem mulher que fala pra mim, ai, mas o meu marido, que não sei o que, mudou demais, tal. Pode ser que ele tenha mudado e adquirido alguns comportamentos errados, sim. Mas, lá na época do namoro, você olhava pra ele e você achava ele o máximo. Por quê? Ele era 100% o máximo? Não, minha amiga. Ele tinha problemas. Ele tinha coisas negativas também. E um lado negativo. Mas você se focava no positivo. Ai, você achava ele o máximo. Entende? Só que agora, você só olha o lado negro dele. O lado ruim. O lado de comportamentos que ele precisa melhorar. E ai, você só foca nisso. E ai, você acha que ele não presta mais. Ai, esse marido aqui não presta mais. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Ai, no outro, você olha e vê. Nossa, que príncipe. Mas você só tá vendo o bom. Mas esse príncipe também tem o outro lado, minha amiga. Também tem o outro lado. Todos nós temos. Você, eu, todo mundo. Um lado que precisa ser trabalhado. Tô batendo uma real com você, entendeu? Então, você ai, não é a última bolacha do pacote, não. Você também precisa melhorar algumas coisas. E ai, quando você não pega e não bloqueia o seu marido que fica falando coisas negativas ou só vendo as coisas negativas em você, você se torna desinteressante pra ele. E ao contrário também. Ele se torna desinteressante pra você. O negócio já pitou aqui, hein? Então, você só se foca, às vezes, no erro. Porque assim, gente, se eu for me focar só nas coisas erradas que o meu parceiro faz, ele vai ficar desinteressante. Então, eu foco nas coisas boas. E ai, conforme eu foco nas boas, a gente vai conseguindo ter gás pra corrigir as que não são. Até que fica tão top, tão top, que você pensa, show! Então, a sua visão das coisas precisa melhorar. Ou vai ser desinteressante mesmo. E isso é muito prejudicial, sabe? Muito prejudicial. Porque... Por que que eu te falo isso? Durante um dia, acontecem muitas coisas que o seu marido faz de bom. Mas como você tá tão focada no ruim, você não fala nada quando ele faz bom. E ai, quando ele faz o ruim, você fala. Então, parece que essa pessoa só faz coisas erradas, mas ela não faz só coisas erradas. Ela faz coisas boas também. Tá bom? E você também faz coisas boas. Então, quando ele falar, ah, tal, mas tal coisa, você só faz isso, faz aquilo. Ele fala, olha, eu sou uma mulher incrível. Eu faço muitas coisas incríveis. Só que você não tá observando isso. E ai, você vai cortando. Então, gente, a visão é muito importante. Muito importante. Tá? Você mudar o foco dentro do seu relacionamento. Então, com certeza, esse top 7 podia ser um top 1 também. Tá? A visão que a pessoa tem dentro do casamento, do relacionamento, faz toda a diferença. Porque se ela não tem uma visão do parceiro ali, ela não consegue ver, nada muda. Ela acha que ele é uma pessoa estragada. Uma pessoa que não funciona. E ela acha que tem que só trocar. Mas nós não somos pessoas estragadas. Nós não somos pessoas defeituosas. Nós somos pessoas em evolução. Nós somos seres humanos e estamos aprendendo. Tipo assim, a gente é o máximo. A gente é top, gente. Se for procurar, acha tanta coisa boa sobre a gente. Tanta coisa boa que a gente sabe fazer. A gente é especial. A gente é único. Mas tem gente que só vê o lado negativo que tá em evolução. Aí dá ruim. Agora eu quero ir pra essa pergunta. Vocês gostaram do top 7? Home make. Tem que ser um passo de cada vez mesmo. Não dá pra mudar do dia pra noite. Tem que ir mudando e aguardar o processo. Sim, você tem que estar em movimento, aprendendo, tendo conhecimento, adquirindo conhecimento e indo pra prática. Indo pra prática. Porque nenhuma mudança que eu saiba acontece da noite pro dia mesmo não. É isso aí. Você tá certinho. Entende? Quem que já foi na academia num dia e já voltou sarado no outro dia é ser tóxico ou ser assim. Não é assim na academia, não é assim com a alimentação saudável, não é assim na faculdade, não é assim na criação dos filhos, não é assim em lugar nenhum. E no casamento não é diferente. Mas as pessoas têm a ilusão de que é só casar, né? E tá tudo certo. E não é assim. Assim como um casamento vai ficando capenga, ele pode melhorar e evoluir também. Assim como foi um processo pra ficar ruim, tem um processo pra ficar bom. Não acabou ainda não, viu, gente? Ainda tenho as perguntas de vocês. Pera aí, eu vou responder rapidamente. Débora Sá. Jay, tem mulheres que pensam que não fazer nada estão fazendo doce e pensam que o marido vai se tocar e correr atrás. Elogiar e tal. Muito retrógrada essa ideia. Sim, realmente não funciona, né? Do tipo a gente tanto provocar ciúmes quanto ficar fazendo birra, fazendo docinho e achar a nossa mente não funciona assim, tá? Não funciona desse jeito. Então é importante você ter conhecimento da mente, conhecimento do ser humano, né? Estudar sobre isso. Porque isso funciona dentro do casamento, principalmente, gente. Bora que bora. Bora, bora, bora que bora. Tem que criar uma música pra esse programa agora, hein? Tá, vou responder aquelas que eu tinha separado que tem muitas perguntas boas e eu não quero deixar nenhuma de fora. Eu vou colocar essas perguntas no próximo programa, com certeza. Vamos aqui pra primeira da Val. Como lidar com o namorado que todo dia vai na porta da ex ver os filhos? Como lidar com a situação? Por favor, acho que não existe isso de todo dia estar na porta da ex. Minha amiga, Val, você e a rainha vai junto, vai se posicionando junto com o maridão lá, entendeu? Não tem que ficar todos os dias, né? Resolve judicialmente os dias da visita aí que é a melhor coisa que você faz, entende? Você tá deixando o seu território muito desprotegido. A rainha vai junto e tem mais. O que eu faria? Não precisa ir lá buscar, não. Ou eu vou junto com você quando você for buscar. Traz as crianças pra cá que a gente vai passar um momento com elas, entendeu? Porque você é o pai e também tem direito. Então eu estaria um pouco mais no comando disso daí. Quem tá comandando aqui, falem aí pra Val. Aí é isso, entendeu? Porque ela fala e liga. Vem buscar seus filhos. O outro já vai. Cadê a Val? Cadê a Val? Cadê a Val? Coloca um pouco de moral aí, Val. Coloca um pouco de moral aí. Cadê os limites? Ué, você não é a esposa atual? A rainha atual? Master? Não é isso que comanda não, Val. É você. É isso que eu faria. Primeiro, judicialmente, funciona muito bem. Dia e hora marcado pra pegar, entendeu? Se a criança teve um problema, tem que ir lá mesmo. Mas você vai junto, Val. Você é a esposa agora. E eu iria bem gata, vai. Gente, eu iria como uma predadora. Eu ia passar uma make, hein? Passar perfume. Que nem o Joãozinho que vai vir na esquina já ia estar toda perfumada pra outra olhar e falar que a leoa vai dar o rugido. Ah, vai. Que aqui tem rainha. Então a outra já ia parar de encher o saco o povo. Tá bom? Então é isso que eu faria, Val. Vai pra cima. Quando você for pra cima, as pessoas respeitam. Se você fica com medinho, as pessoas adentram no seu espaço. É isso que acontece. Próxima pergunta que eu não anotei o nome de quem é, mas vocês vão saber. Acho que é a Tânia Mari, hein? Eu gostaria de saber sobre como lidar com a empresa que faz todos os dias happy hours e promove viagens pra fora do país sem acompanhante. Independente se é casado ou não. Bom, a gente não tem como interferir se a empresa que o seu marido trabalha vai fazer X coisa ou tal. Porque quem manda lá é os patrões, né? Então eles que decidem. Agora, quem decide se o seu parceiro vai participar de todos os happy hours e se ele tem que ir em todas as viagens, aí é contigo. A esposa fala, ó meu amor, poxa. E quando ele for nos happy hours, você vai no happy hour da empresa, né não? Então eu vou no happy hour com as minhas amigas. Você vai na viagem e tal. Já planejei uma viagem pra mim. E aí ele vai começar a ficar ligado. Porque ele tem muita previsibilidade em relação a você, Tânia Amara. Então a gente não tem como chegar lá no patrão e falar para de fazer happy hour na sua empresa por causa do meu marido. Não tem lógica isso. Mas aí você tem o controle dentro da sua casa. Precisa ir em todos os happy hours? Precisa viajar em todas as viagens que tem na empresa? Ué, sozinho ainda? Não, não tá certo isso não. Então falta funcionamento da esposa no território dela. Porque lá na empresa não é o território dela. O dono da empresa faz o que ele bem entender. Se ele quiser dar festa todo dia, ele dá. O que a gente vai fazer? Nada. E ele trabalha lá. Entendeu? Tânia Amara, bora pra cima. É a mesma coisa da Val. É a mesma coisa da Val. Neide Silva. Oi, Jayli. Tenho uma dúvida. Neide Silva, não sei se é do Instagram ou do YouTube. Antes, quando eu e meu esposo tínhamos um desencontro por alguma discussão ou coisa parecida, logo a gente se resolvia. Mas hoje já se faz 15 dias e ele está irredutível? Ué, depende. Às vezes a situação que aconteceu foi diferente, foi mais dura, foi, magoou mais ele. Então você vai lá e já se posiciona. Não fica esperando 15 dias. 15 dias acontecem muita coisa? Vocês devem que nem estão transando, não? E 15 dias sem transar? Então assim, não fica esperando. Já vai logo, não, mas o que está acontecendo? Ficou alguma coisa ainda sem resolver? Você quer me falar alguma coisa? Fala logo. Não gosto disso. Entendeu? Eu já falo com o meu marido logo. Vamos, 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 vamos. Vai falando, vai falando. Foi pra fora. Foi pra fora. O que a gente tem que resolver agora. Entendeu? Ele vai falando, gente. Às vezes ele fala umas coisas lá. Olha, você fez isso, você fez aquilo. Mas deixa ele falar. Põe pra fora e aí depois a gente vai sentar. Fala, olha, isso, 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 tal, tal, tal. E resolve. Agora 15 dias que a espera não pode. Próxima pergunta. Da Alina Gonçalves. Eu não consigo fazer amor. Você está chateada? Ah, minha gente. Essa aqui que eu queria responder. Desde que ele faça as neiras, afasta-me automaticamente. É o que eu sempre falo. Não é pra você parar de transar. Entendeu? Ou transar com o marido brigada com ele. Não é isso. Mas é você aprender a resolver as coisas. Da Alina. Entendeu? Porque aqui pra mim está claro que você não está resolvendo as coisas. Você fica chateada e não fala nada. E não resolve. Daí fica sem transar. Não, na minha casa não funciona assim. As minhas alunas não fazem assim. Fez lambança, meu amigo. Pisou na casca de banana. Chega aqui. Não vou aceitar isso não, viu? E aí depois ainda faço as pazes transando ainda. Porque a gente é dessas. Entendeu? A gente não passa necessidade. Pepeca desnutrida com a gente não rola. Então você não está resolvendo os problemas. É claro pra mim isso. Entende? Por quê? Como é que vai ser? Toda vez que seu marido faz uma lambança, você para de transar? E você que sofre? Ah, não. Da Alina, acorda, Da Alina. Acorda. Patrícia Camargo. Eu também sinto saudade do meu marido quando eu estou fora de casa. Mas o problema sou eu. Eu sou muito chata. Cá, 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 cá. Patrícia, não. Você não é chata. Você tem que parar com essa crença limitante. Se você acha que tem uns problemas pra corrigir, se você acha que precisa evoluir. Dentro da jornada, minhas alunas estudam isso, viu? Evolução de personalidade. Porque a gente também precisa melhorar, não é não? E aí, para de falar que você é chata. Porque quando você fala que você é chata, você acredita que você é chata. Todo mundo em volta acredita que você é chata e você se torna mais chata. Porque pro cérebro não existe brincadeira, minha amiga. Só ordens. Se você fala que é chata, ele fala, hum, ela é chata mesmo. Se você fala que eu sou rabugeta, hum, isso mesmo. Então, o que nós falamos é uma ordem. Então, fala que você é uma mulher incrível todos os dias. Que você é uma mulher calma, tranquila. E você vai aprender a resolver as coisas. Show, hein, Patrícia? Suelen. Por que o marido sempre depende da atitude da mulher dele? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a mulher permite, horas. Porque a mulher permite. Então, assim, quando você começar a colocar no seu casamento que é 50%, 50%, ele vai entender isso também. As pessoas só adentram nos espaços que a gente permite. Entendeu, Suelen? Acho que ficou claro pra você. Próxima pergunta, que o tempo tá passando? Carolina Vieira Castro, bom dia. O meu marido sempre me fala que eu estou errada e não consigo expor a minha opinião. Na hora que você tiver argumento, foi o que eu falei, você vai rapidamente resolver isso. Na hora que ele fala, tá errado. Como assim, errado, meu amigo? Entendeu? Eu nunca faço isso com você. Eu sempre faço isso, isso, isso com você. Você tem outra... Até o seu ar muda. Viu, Carolina Vieira? Quando você tem argumento, aqui pra mim tá claro que você não tá tendo argumentos. Então, você precisa plantar pra depois escolher. Então, eu fico calada. Aí, ó. Não disse? Fica calada. Mas com muita ansiedade. E daí, eu fico pensando e remoendo, né? Mágoas. E não vai dar certo. Como agir nessa situação? É o que eu fiz. Vai pra cima do seu casamento com argumento. Tudo é diferente. A sua postura muda. Você fala firme. Mas quem não tem argumento, a voz fica fina. É que... É que... Ela não tem argumentos. A voz fica fina ou sem voz. Como ela disse aqui, que fica calada. Tá? Então, quando você faz, você tem como cobrar. Falar assim, eu não faço isso com você. Você me respeite. Agora, quando você não faz, o que você vai falar? Não tem o que falar. Aí, você perdeu. Perdeu. Então, nós temos que ser mulheres estrategistas, calculistas assim. E fazer não dá ponto sem nó. Entendeu? É isso. Que tem pergunta aqui boa. Eu tô amando esse programa. Cada dia mais eu tô amando esse programa. E depois eu vou fazer um pente fino aqui. Separar essas perguntas pro próximo programa. Pra não deixar ninguém de fora. E eu só posso dizer uma coisa pra vocês. Vocês são ótimas. Ótimas. É só pergunta top. Vocês viram aqui? Pergunta top. Porque eu poderia fazer os top 7 de todas essas perguntas aqui. Top 7 de todas as perguntas. Por quê? Quem que falou aqui que top 7 é o número da perfeição? Débora. Acho que foi Débora. Agora, eu só quero fazer top 7. Gostei disso. Top 7. Foi a Débora mesmo. Então, é isso. Uh! Conseguimos responder as perguntas. E ainda temos dois minutos. Vou responder mais um, então. Vamos, pessoal do Instagram? Jayle, eu não tô conseguindo admirar. Vilma, só vejo os defeitos. Como faço para olhar ele com outros olhos? Gente, vocês precisam entender uma coisa real, tá? Vou bater um real aqui, viu? Mas preste atenção. Não existe muito isso. Tipo assim, ah, primeiro eu gosto de fazer e depois eu faço. Pra algumas coisas até é isso, né? Mas pra outras não. Por exemplo, pergunta pra alguma pessoa que tá acima do peso se ela gosta de malhar. Ela gosta de comer salada. Não gosta. Ela gosta de comer o bolo recheado, o sandubão. É isso que ela gosta. Mas ela não pode comer mais porque o médico já falou. Olha, você precisa reduzir esse peso. Que o seu coração não tá legal. E ela precisa. E como que ela faz pra gostar? Depois de um tempo. Ó, fazendo. Fazendo. Pergunta pra mim se eu gostava de comer saudável, né? A gente não gostava. Eu gostava de comer pizza. E tomar refrigerante. Eu não gostava. Mas agora eu gosto. Eu gosto das coisinhas saudáveis. Uh! Gosto de fazer exercícios. Mas eu tive que me condicionar a isso. É o que eu te falo, Vilma. O que eu te falo. Primeiro você faz. Depois você começa a gostar. Entende? Olha pro camarada e vê o que ele tem de bom. E elogia. Nossa, você fez... Começa com um elogio sincero de coisas que realmente você vê que a pessoa fez certo. Que você achou interessante. E depois você vai indo automático. Você vai começando a gostar. Mas não é o contrário. Tem esposas que se ferram por causa disso. Entende? Aquelas ficam esperando gostar. Como que você vai gostar de uma coisa que o comportamento tá ruim? Primeiro você começa a mudar as coisas que os comportamentos ficarem bons. Então primeiro você faz. Depois você começa a gostar. Entendeu? É uma coisa interessante isso. Mas eu não gostava de fazer caminhada. Agora eu amo fazer caminhada. Por quê? Eu comecei a caminhar a hora, gente. Comecei a fazer tal coisa. Não gostava. Agora eu gosto. Gravar pra vocês... Sei lá, 10 anos atrás era impossível pra mim isso. Tipo assim, jamais. Eu não vou gravar. Não vou ficar na frente de uma câmera. Vocês estão brincando comigo? Eu só gosto de fazer aqui, pessoalmente. Falando com a pessoa. Isso é uma crise limitante. Me bloqueava de atender milhares de pessoas do mundo inteiro. E agora o que eu faço, minha gente? Eu não espero. Eu já fico ansiosa já pra live do outro dia. Porque eu gosto de vir aqui. Mas antes eu não gostava. Já pensou se eu tivesse ficado nessa conversinha lá atrás? Ninguém conheceria a Jairi Goulart. Os casamentos não estariam bem. Olha que maravilha. Então é isso que eu te falo, Vilma. Vai pra cima. Primeiro você faz. Depois você gosta, minha amiga. Não é o contrário, não. Esse outro pensamento é do casamentinho conto de fadas. Mas não é o casamento real. Entendeu? Isso que eu tô te falando é pra um casamento real. É o que a gente prega aqui. Tá bom? Que pode ser maravilhoso. Ele me magoou há um tempo atrás. Ele mudou. Mas não consigo ter admiração. Olha, Vilma. É o seguinte. Vai pra jornada. Seis meses pra você. Até uma outra pergunta que fizeram aqui. Qual que é o tempo pra restaurar? Seis meses é o que eu indico dentro da jornada. Tá pra você resolver a situação. Porque tem mulher que fica assim. Não consigo admirar. Não consigo pau. Mas fica dentro do casamento atrapalhando. Tipo assim. Entra numa jornada. Coloca as técnicas em prática. E se em seis meses você vê que não consegue. Não tem nenhum sentimento pro seu marido. Esfriou geral. Você não quer mais ele. Bola pra frente. Deixa ele ser feliz contra a pessoa. E vai você ser feliz contra a pessoa. Porque se ficar só falando isso, não resolve. Entendeu? Aí você deixa a pessoa dois, três, quatro anos com você. Cinco anos. Dez anos. Sendo que você não admira ela. Não gosta dela. Não fala as coisas pra ela. É muito chato. E você também tá perdendo seu tempo. Então aí. Pra quem perguntou aqui. Esqueci o nome. Não sei. Não anotei. Deixa eu ver aqui. Ah, Ju Almeida. Quanto tempo demora pra restaurar um casamento, né? Pra aquecer um casamento? Que já está um pouco frio. É o que eu te respondo, Vilma. Seis meses. Pra quem entra no meu método. Dos outros eu já não sei o que dizer. Um ano é baseado em respostas das minhas alunas, tá? Dentro da sala de aula. Algumas quiseram dar mais um tempo. Um ano. E as coisas ficaram ainda melhores. Então cada vez mais vai melhorando. Mas seis meses, gente. Já consegue ter uma ideia clara. E aí você não fica atrapalhando a sua vida. E nem atrapalhando a vida do outro. Então você já resolve. Porque a jornada foi feita para restaurar casamentos. Evoluir casamentos. Que estão bons, mas podem melhorar ainda mais. E também pra dar um rumo na vida. Um rumo na vida. Entendeu? E aí, Vilma, o que eu te falo. Entra na jornada. E vai analisa. Porque se você não gosta do seu marido. Você não quer um elogio. Se você não vê nada de bom. Você está magoado com muitas coisas. Verifica se isso é bom pra você. Então lá dentro você vai conseguir ter certeza. Você vai aplicar as técnicas. E vai ver se ele vai estar acompanhando, tá bom? E aí você dá um rumo. Daqui seis meses, um ano. Aí é muito tempo. Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que já está reclamando o casamento há dois, três, dez anos. E não sai de cima do muro. E pra mim é um tempo muito bom. Seis meses pra resolver a situação. Pra dar um rumo na vida. Seguir, seguir, seguir. Ou ficar, ficar bom. Então assim, é o que eu te falo. Pra você, Vilma. E pra todos vocês aqui. Tá bom? Ai, mas eu não consigo. Ai, mas eu guardo uma água. Tá aí, gente. O que vocês vão fazer? Entendeu? Eu sou a favor do casamento, da restauração. Eu sou a primeira a querer isso. Mas também não precisa enfiar a goela abaixo o relacionamento que você não quer. Entende? Que você não é feliz. Fica travando a vida da outra pessoa e a sua. Então vai pra cima e já resolve. Entendeu? Coloca aí nas metas de vocês entrar na jornada. Porque eu sei que vocês têm muitas metas aí de coisas que não vão trazer resultados no casamento que vocês reclamam todo dia que tá ruim. Então não me venham de conversa. Coloca com prioridade o que é pra ser prioridade pra vocês. Tá? Ou nada vai mudar. Não posso fazer nada. Entendeu? Então é isso. Um beijo enorme pra vocês. Coloquem minhas perguntas. Muito obrigada pela participação de sempre aqui. Eu gosto disso. Gente quente. Entendeu? Gente que vem, participa. É isso. A minha galera é a melhor. Desculpa os outros mentores, mas é isso aí. Olha só. Um beijo pra vocês, tá? E lembre-se. O que que? Lembre-se? Lembre-se. Anota aí o nosso bordão. Com a técnica certa, o resultado é bem diferente, né gente? Bem diferente. Então eu te espero na próxima live. Que dia que é? Terça. Terça-feira. Eu no seu lugar. Tá bom? Então é isso. Um beijo enorme pra vocês. A gente se encontra na próxima live. Tchau.